A nossa luta está dormida. Em 1978, eu já sou mais velho um pouquinho, e participei quando nós derrubamos o regime militar no Brasil. E o regime militar começou a cair quando a juventude foi para as ruas e depois os trabalhadores se juntaram a isso, os operários, e os generais não aguentaram os movimentos sociais e a luta dos trabalhadores do nosso povo. Esse dia 11 é simbólico, porque ele pode significar o início do fim desse governo golpista que tomou de assalto o nosso país através de um golpe institucional, midiático, jurídico e parlamentar. Esse golpe precisa acabar, pois do governo golpista estão vindo agora as ofensas e retiradas de direitos. Estão retirando agora os direitos da educação, da saúde, da segurança pública, congelando por absurdos 20 anos os recursos dessas áreas. Significa dizer que se nós não interrompermos esse processo, em 20 anos nós não teremos escola pública e nem teremos serviço único de saúde como hoje nós temos no Brasil. Ao invés de avançar, estão retrocedendo. E ainda, vendendo o que nós temos de mais velhoso, que é o petróleo através do pré-sal, o que deixará o Brasil sem reservas capazes de avançar socialmente e dividindo renda no nosso país. É temeroso, é trágico o que faz esse governo golpista. Mas nós temos que ter esperança. E a esperança está na nossa luta. Hoje, em todo o Brasil, existem paralisações importantes e manifestações como essa, que vão durante todo o dia dar um recado aos senadores e deputados que estão aqui neste muro da vergonha. Fiquem com eles, setem ou o Brasil vai paralisar cada vez mais até que esse governo tenha fim. Esse é o recado que as ruas estão dando.